Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar pra vocês um pouquinho dos nossos perfis, tá? Eu vou começar com um perfil de 2cm, que é aquele que você faz a tampa de letra caixa. Fez uma letra caixa de galvanizado ou de ACM e vai fazer a tampa com ele. Ele tem esse frisinho pra você encaixar o policarbonato ou o acrílico ou o material que for utilizar que cabe até 3mm, não necessariamente o de 3mm. Daí depois dele eu tenho o de 4cm. Ele é um pouquinho diferente porque ele cabe o material de até 2mm na face, tá? Então na face até 2mm. Porque pra letra pequenininha, então a gente vai economizar, né? Depois eu tenho o de 6cm, que é o que a gente mais vende, que atende todos os públicos, todo o tamanho de letra. Ele também cabe o material de 3mm na face, tá bom? Depois tenho o de 7,5mm, que é esse aqui. Ele é o mais diferente de todos, por quê? Porque ele tem uma abinha maior. Ao invés de você utilizar ele colado, você vai pinar o fundo, utilizando aquela sobra de ACM que todo mundo tem na empresa. Você vai pinar, tá? Então ele vai ficar todo dessa forma, ó. Você não vai utilizar cola, igual você utiliza nos outros, tá? E por último, o de 12cm, que é aquele que todo mundo faz os luminosos, faz letras caixas maiores. Dá pra fazer o luminoso de dupla face, porque ele tem 12cm. Ele também cabe o material de até 3mm. Então, daí a gente também tem cola, desa letras, ativador, bico dosador. Tem bastante coisa, tá? Faça seu orçamento, pessoal. Obrigada!